Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com você é Leonardo, seja bem-vindo ao nosso canal Onde tem os maiores airdrops é aqui Onde você vai estar lucrando, também aqui Então galera, é o seguinte, se inscreva no canal e deixe o like que é muito importante Lembrando que nosso grupo no Telegram também está na descrição desse vídeo aqui É só você entrar e fazer parte dessa comunidade maravilhosa Outra coisa muito importante, vamos estar realizando dois airdrops Que eu escolhi a dedo pra você estar fazendo aqui, beleza? Então aqui você vai encontrar os maiores airdrops pra estar lucrando Galera, é o seguinte, falando aqui de airdrop, vamos lá fazer isso aqui Que é o hashtag, xhashtag Vamos estar fazendo esse airdrop aqui no boost, no Telegram Vamos aqui estar dando start E galera, você vai fazer o captizinho aqui, não apareceu agora, mas você vai fazer o captizinho aqui Então, no momento eles vão estar distribuindo em torno de 10 mil em tokens Certo? Data da distribuição dia 25 de novembro e terminando o airdrop dia 15 de novembro Beleza? Tudo bem aí? Então você vai ganhar em torno de 4 dólares em tokens, se eu não me engano Então galera, é o seguinte, pra gente fazer airdrop, que é muito fácil, que eu estava vendo aqui Vamos aqui, vamos fazer logo airdrop aqui Aqui, seguindo o Telegram Vamos estar seguindo, pronto Vamos dar um salve também aqui Hey, HI, pronto Tem 42 mil seguidores aqui no Telegram Vamos apertar aqui, outro grupo do Telegram Vamos estar entrando também Silencia Beleza? Vamos estar aqui, seguindo aqui no Twitter E dar like e retweetar o post fixado Vamos estar aqui no Twitter E como eu sempre falo aqui, eu marco pelo menos 3 pessoas aqui Nesse post fixado Vamos marcar aqui pelo menos 3 pessoas Esse aqui galera, é o nosso airdrop aqui Como você pode ver aqui, o link de referência Lembrando que os dois links de referência Vão estar na descrição do vídeo Dos dois airdrops É, que eu vou passar aqui hoje Vamos estar aqui, curtir, comentar E comentar com, é, retweetar com comentário Desculpa Vamos estar marcando 3 pessoas, certo? Eu sempre gosto de colocar uma frasezinha em inglês Elogiando um projeto Você pode colocar também se você quiser Eu sempre gosto de fazer isso Deixa eu ver aqui, bota essa frase aqui Ótimo projeto, recomendo É uma honra participar dessa comunidade É, voltamos aqui Vamos estar aqui, ó É, seguindo aqui no mídia Certo? Na página aqui deles no mídia Quem não tem o mídia, por favor, faça Que é muito importante A maioria dos nossos airdrops Tem essa opção de seguir no mídia Deixa eu ver aqui, ele levou pra essa página Ah, tá aqui, ó Pronto, pronto Já estamos seguindo no mídia Beleza? É, vamos estar aqui Subindo mais detalhes Depois que finalizamos essas tarefas Você seguiu nos dois grupos? Sim Aí você confirma, viu, galera Pra depois aí não estar recebendo os airdrops Porque nesses airdrops aqui de formulário Desculpa No boot do Telegram Eles conferem um a um aí Se você seguiu antes de você receber Beleza? Então é muito importante que você siga aí corretamente Vamos estar entrando aqui no nosso Twitter Certo? Aqui, ó Pega nosso link Beleza? Nosso link do nosso perfil do Twitter Como você pode ver aqui Ele solicitou o link do Profile Nosso Twitter Nosso perfil Manda Pronto Seguindo o mídia Ele pede o link do seu mídia também Vamos lá pegar aqui Eu não fechei o mídia Tá aqui Eu vim aqui, ó No meu mídia Tá aqui, ó Aperto no meu nome E Pega o meu link aqui em cima Pronto Já aqui já é meu perfil do mídia Bora ver se vai aparecer alguma coisa Até agora nada Mas esse aqui é meu perfil do mídia É Vamos estar aqui, ó E Mandando pra eles E aqui ele pede a carteira da Solano Swap Galera Quem não tem a carteira da Solano Swap Faça o cadastro aqui Vou deixar o link na descrição do vídeo Onde você vai pegar A carteira da Solano Swap Beleza Então galera Vou entrar aqui na minha carteira da Solano Swap Vim aqui, ó Em back Vou entrar Já fiz Eu já fiz Já peguei minhas 12 palavras Lembrando que já peguei minhas 12 palavras Já fiz aqui O check-up certinho Certo Lembrando que se essas 12 palavras Essas 12 palavras Você vai escrever Não vai guardar no seu celular Não vai guardar no computador Escreve essas 12 palavras E Guarda aí Beleza Que essas 12 palavras É a chave da sua carteira Vamos estar aqui, ó Receber Aperta aqui Colar contrato E vamos estar pegando aqui Nossa carteira da Solano Solano E colocando aqui Lembrando que vou deixar o link Na descrição do vídeo Para você fazer o cadastro Da sua carteira Solano Beleza? E Confirmamos aqui Tudo certinho? Ótimo Ótimo Já mandamos aqui Lembrando que nosso link De referência Também está aqui Que eu vou deixar também Na descrição do vídeo Onde você vai estar aqui Fazendo e ganhando Por referência Beleza? Então galera Você vai fazer aqui Colocar seu e-mail aqui Ótimo E colocar seu nome E seu e-mail aqui E a gente vai fazer Esse airdrop Aqui no site Do jogo Que é um jogo Aqui bem interessante Para você estar Recebendo esses tokens Beleza? E lembrando uma coisa Muito importante aqui Ótimo Que eu estava vendo Aqui no airdrop Spector Eu peguei Esse airdrop Aqui através Desse grupo Tá aqui Ó Ele vai estar Distribuindo Em torno Aqui ó De 10 mil Em tokens Certo? Vão ser 500 pessoas Vão receber Data de distribuição Tá aqui ó 16 de novembro Beleza? Então Vamos fazer aqui E lembrando aqui Que é a carteira Da Bep 20 Red Binds Smart Chain Ok? Vamos estar aqui Fazendo Certo? Falta nove dias Pra gente terminar Desculpa Falta nove dias Pra esse airdrop Terminar Aqui nós temos Aqui nossa referência Vou deixar o link Também na descrição Do vídeo aqui E a gente vai fazer aqui ó Seguir No Telegram Vamos estar visitando Aqui a página Do Telegram A gente vai estar aqui Apertando aqui ó É aqui Isso A gente vai seguir Nesse grupo Tem 13 mil pessoas Beleza Vamos estar aqui Fazendo aqui O outro processo Já estamos seguindo Já Apertou verificado aqui Vamos estar seguindo Aqui no Discord Pronto Abrimos Discord Aqui E aceitar convite Lembrando que O nosso grupo Do Telegram Está na descrição No vídeo É só você entrar E outros airdrops Também estão na descrição Do vídeo Pra você estar fazendo Esses airdrops Beleza? Enquanto a gente Verifica Eles verificam aqui Nosso Discord Vamos ver aqui Demora um pouquinho Galera Esse aqui Esse site Porque eles estão Verificando se Eu tenho Discord E tal Pra atualizar Aqui No AirDrop Tá bom Bora ver aqui Pronto Como você pode ver Aqui Abriu essa janela Aqui Certo A gente está aqui É só vir aqui Concluir Pronto Você vai Já vai estar Enviar Enviar Pronto Vamos lá Tá aqui Certo Vamos Fechar Isso aqui Deixa eu ver Se vai fechar Pronto Já está comprovado Aqui Então a gente vai Fechar assim Vai fechar Esse negócio Aqui Beleza Aqui Nós temos aqui Galera Seguir no Twitter Lembrando que a gente Tem que colocar Nosso Twitter Aqui A gente vai apertar Aqui E seguir Beleza Deixa eu colocar Logo no meu Arroba do Twitter Aqui Pronto Coloco minha Arroba do Twitter Aqui Pega minha Arroba do Twitter E bota aqui O arroba do Twitter Beleza E aperta aqui Em From A gente vai estar Seguindo Pronto Esse aqui É o perfil deles Como você pode ver Aqui Aparece essa mensagem Automaticamente E apertar From Pronto Já estamos Seguindo sim Deixa eu ver Se já está Verificado aqui Pronto A gente vai fechar E vamos fazer aqui E From Aperta From Aqui Pronto Confere Seguir aqui Se inscrever no canal Deles aqui No caso Ele pede só Para visitar Mas com certeza Pronto Apareceu a opção Aqui de escrever Não tem jeito É isso mesmo Tem que se inscrever No canal deles Deixa eu ver Se está inscrito Não ainda Pronto Já estamos inscritos E aperta aqui Fecha essa janela E já confere Aqui E aqui Nós temos aqui Visitar a página Deles aqui Certo O link Opcional Beleza Mas vamos fazer sim Aumentar nossos pontos Quanto mais pontos Você fizer aqui Galera Maior a chance Você tem de ganhar Beleza Então faça Todas as micro tarefas Aqui Para você estar ganhando Pronto Nós temos aqui Na página deles Já no facebook E já está curtido Quando a gente abre Automaticamente Ele já Curte automaticamente Também Vamos estar aqui Fechando Bora ver se já Pronto Já sim Já com o valor Do K Fecha E pronto Nós temos aqui Pronto Eles aqui Você vai apertar aqui Seguir Pronto E fechar Pronto Já fizemos aqui E aqui ele pede Sua wallet Que é o que Como aqui diz aqui No airdrop Opa É no airdrop Spectrum Aqui ó Rede BEP 20 Certo Da rede Binds Smart Chain Então vamos fazer aqui Conforme o airdrop Aqui ó Pega a nossa rede Da BEP 20 A Binds Smart Chain Pronto Peguei aqui Meu contrato Esse aqui O contrato Certo Vou pegar o contrato Da Trust Wallet Ou você pode colocar Da Metamask Também Deixa eu ver É Coloca da Metamask Ou Trust Wallet Também Vamos aqui colocar E Super Prontinho Finalizamos aqui Nosso airdrop Beleza É Eu acho que nem foi Abriu outra opção Aqui ó Do Facebook Onde a gente vai Estar postando E retwittar Aqui Com três amigos Essa paradinha Aqui ó Abriu outra opção A gente vai apertar Aqui em Grat Bora ver Que vai abrir Agora É Eu fui automaticamente Não sei por que Bom Aqui Abriu outra opção Aqui também Bora ver O que é isso Retwitter Isso A gente vai ter que retwittar Marcando três amigos Aqui no Twitter Que vai aumentar Nossa possibilidade De pontos Também Vamos fazer isso aqui Não tava vendo Essa opção Abriu agora Parece Deixa eu ver Esse post aqui Certo A gente vai curtir E retwittar Marcando três amigos Retwittar Retwittar Com comentário Pronto Tá aqui Os três amigos Vou tá marcando Aqui Colando aqui Certo Os arroba Dos meus três amigos Aqui E pronto Fechando Ou descendo Desce Desce Galera Você pode colocar Sua arroba Também Nos comentários Que é muito importante Pronto Fizemos a opção Deixa eu ver se é isso mesmo É só isso mesmo Marcar Tags com três amigos Beleza Vou tá aqui Fechando Essa paradinha Essa janela E Finalizamos Galera Lembrando que Nosso link Esse link Tá na descrição Do vídeo Pra você fazer Beleza Prontinho galera Lembrando aqui Uma coisa muito importante O Wiredrop Aqui pagou Deixa eu ver Esse aqui Ver se dá pra entrar O Wiredrop Pagou aqui E galera Outra coisa muito importante Faça o Wiredrop Da Google Marketing Então é muito importante Que faça esses Airdrops aqui Os últimos Airdrops Veja esses vídeos Aí dos últimos Airdrops Onde a gente vai fazer Beleza Vou entrar aqui Na BFBSC Scan Vamos entrar aqui No meu cadastro Vou entrar aqui No meu cadastro Aqui pra vocês Verem aqui Que o Wiredrop Pagou Pronto Bora vir aqui Entra minha carteira Beleza E BF20 Como você pode ver Aqui A King Glory Certo Pagou sim Tá aqui É o Wiredrop Que a gente fez Aqui há 3 semanas Atrás E pagou Bora ver Esse vídeo aqui Galera Só pra você Ter Uma ideia Deixa eu ver Aqui Aqui Esse vídeo aqui Galera Só pra vocês terem Ideia Foi esse vídeo Que a gente fez E esse Wiredrop Aqui pra Pago Beleza Então é isso aí Galera Lembrando que tem um curso Também Na descrição do vídeo De onde você vai estar fazendo E também Vai estar lucrando muito Através desse curso Então Veja Essas estratégias Desse curso aí Pra você estar lucrando No mercado De criptomoeda Galera Lembrando Deixa o like Se inscreva no canal Que é muito importante Tamo junto Valeu